Bom dia, a paz. Eu recebo vocês aqui para a nossa IBD deste domingo. Hoje eu estou na casa dos meus pais. Meu filho completou essa semana seis anos e a gente aproveitou para vir celebrar essa data na casa do meu pai, com meus sobrinhos e aproveitar um pouquinho esse tempo em família. E meu pai gosta bastante de pregar e meu irmão também, que é um pastor. Nós conversamos muito a respeito de coisas das escrituras e da fé. Então é bom, aproveitei todo esse clima para gravar minha aula aqui. Hoje eu vou trabalhar com vocês a aula número três. Lembrando que nós estamos numa revista nova, examinar as escrituras. Nós começamos com uma aula especial, a aula magna com o pastor Hélio Cabruno. A segunda aula, na semana passada, pelo nosso professor Fábio Campoi. E hoje eu vou percorrer com vocês um tema que, especialmente para aqueles que são novos na fé, traz muita curiosidade. Responder a pergunta, quem escreveu a Bíblia? Saber responder isso é muito importante, porque nós adotamos a Bíblia como a referência máxima do que é certo, do que é errado, de princípios e valores e de doutrinas da fé. Então, diante de tantas filosofias, outras religiões também têm livros sagrados, ideologias, filosofias, pensamentos míos, opiniões. É muito importante nós sabermos defender as nossas opiniões e aquilo que embasa a nossa fé. E a nossa fé, ela está totalmente embasada no que foi revelado nas escrituras. E saber quem escreveu as escrituras nos ajudará a responder por quê. O seu livro, a Bíblia, tem verdades absolutas e trata temas e precisa levar mais crédito do que o livro A ou B. É importantíssimo. Por isso nós precisamos entender como é que foi feita a revelação e a inspiração bíblica. Esse livro que você tem nas suas mãos. Então, recapitulando as duas primeiras aulas, nós falamos um pouco de como as escrituras chegaram até nós, da forma milagrosa como ela chegou até nós. E no domingo passado a gente ouviu um pouquinho a respeito da revelação de Deus na criação. Deus se revelando nas criaturas que Ele deu vida e na sua criação. Portanto, é possível que o homem tenha certeza da existência de um Deus simplesmente olhando a natureza. Claro que nessa revelação, através da criação, Ele não vai conseguir formular doutrinas ou valores morais muito complexos. Mas a existência de Deus, a revelação, o seu amor, o seu cuidado, os seus detalhes estão abertos em toda a criação para qualquer pessoa ver. Hoje eu quero tratar de uma outra forma com que Deus se revelou. Ele optou por se revelar ao homem através das escrituras ao longo do tempo. Quando a gente pergunta quem escreveu a Bíblia, de cara a gente já precisa dizer que não foi um autor único, exclusivo. Aliás, a Bíblia nem é um único livro. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem da origem biblioteca, que significa biblioteca, porque ela é justamente isso. Ela é uma biblioteca com 66 livros. Entre os seus autores estão cerca de 40 pessoas. 40 pessoas estiveram envolvidas na sua escrita e essa escrita toda levou em torno de 1500 anos. A tradição judaica, oriental na verdade, era de transmissão do conhecimento de forma moral. Memorizava-se, ensinava-se constantemente de forma que o conhecimento era passado de geração em geração a partir da oratória, falando, conversando e transmitindo os conhecimentos. Mas também foram feitos registros. E nós vemos Jesus considerando os livros que nós chamamos de Velho Testamento como a revelação de Deus. Então nós temos em Cristo a confirmação de que os livros que nós chamamos de Velho Testamento são palavra inspirada. Depois disso, durante o período em que Cristo esteve na Terra, ele foi a revelação viva. Quem andou com ele ouviu da sua boca, dos seus ensinamentos, mais profundidade a respeito do conhecimento do Pai, uma interpretação mais profunda do que já havia sido revelado no Antigo Testamento. E depois que Cristo é crucificado, ressuscita e vai ao céu, acende aos céus, o Espírito Santo desce e se faz presente na vida dos homens, é distribuído entre os discípulos de Cristo e eles passam a manifestar dons. A partir daí eles pregam, a igreja, pessoas vão se convertendo, a igreja vai ampliando, vai crescendo, principalmente nos 30, 40 primeiros anos da igreja, que começa ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e as pregações que vão acontecendo, o Evangelho sendo levado a todo povo, toda a nação. Então a igreja vai ganhando forma e à medida que a igreja vai ganhando forma, esses que ouviram de Jesus a teologia, esses que ouviram de Jesus os ensinamentos, passam a, então, além de ensinar as pessoas, primeiro divulgando o Evangelho, o Evangelho, a Palavra de Deus, a mensagem da vida, as boas novas de Cristo, para que as pessoas conhecessem, então, fossem convertidas pelo Espírito Santo. Mas depois, uma vez tendo aceito a fé em Cristo, todo o ensinamento que eles receberam de Jesus, para que eles pudessem amadurecer na fé. Então eles faziam isso nas suas viagens, principalmente Paulo, mas quando não estavam fisicamente no lugar, eles foram escrevendo cartas, e essas cartas foram endereçadas a igrejas específicas, mas depois elas eram distribuídas entre todas as igrejas, e passaram a fazer parte da leitura habitual das comunidades. Até que, tempos depois, elas também foram reconhecidas como inspiradas por Deus, e aí formaram os 27 livros do Novo Testamento. Juntando esses livros, nós temos 66, compondo a Bíblia como um todo. A primeira coisa que nós precisamos falar é que essa revelação de Deus, ela se deu através da manifestação de homens, homens diversos, homens de diferentes gerações, de diferentes eras, homens de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, que viveram em diferentes contextos, e que, inspirados pelo mesmo Espírito, estiveram diante, transmitiram aquilo que conheceram, e mesmo que eles não tivessem conhecido os demais autores, aquilo que eles escreveram tem uma coerência, está totalmente interligado, de uma forma que a gente já vê a manifestação sobrenatural de Deus. As Escrituras, então, trazem um registro fiel da autorrevelação de Deus. Foi Ele que se revelou para esses homens, de forma que eles pudessem transmitir essa mensagem. Uma coisa que começa, então, as pessoas a imaginarem, como é que isso aconteceu? Será que o Espírito, então, se posicionava do lado desses homens, e ficava ditando palavra a palavra? Ou então, numa forma aí, talvez, como muitas pessoas estão acostumadas a ver, em outras religiões, por exemplo, a psicografia, eles ali, então, eram tomados pelo Espírito, e começavam a redigir? Não, não, não foi dessa forma. Também não foi... Alguns outros teólogos entendem o seguinte, que a mensagem de Deus é muito mais complexa, mas ela foi acomodada dentro do conhecimento que homens e mulheres tinham naquela época. Também não concordamos com essa visão. A nossa crença é que Deus, usando das particularidades de cada autor, de cada escritor, se revelou plenamente ao homem. E ele conhecia todas as limitações de cada um desses autores. Portanto, mesmo sabendo qual era a caneta que estava escrevendo, a sua vontade foi completamente transmitida ao homem. A Bíblia, então, ela não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que nos textos nós temos diferentes formas literárias, diferentes línguas, diferentes culturas ali refletidas, não só com diferentes culturas porque viveram em nações, em épocas diferentes, mas porque nós temos pessoas muito eruditas que escreveram e pessoas muito simples que escreveram. E tudo isso está ali refletindo a história da salvação, numa história completamente linear, sem furos, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E por isso que a própria existência da Bíblia, ela é um milagre, ela é uma prova do milagre, de como Deus preservou a sua palavra ao longo do tempo. O que nós vemos é que Deus, sim, fez uso do conhecimento de cada um dos autores. Então nós temos na Bíblia livros que são mais poéticos, livros que são mais históricos, que têm um registro histórico muito forte. Nós temos livros proféticos, que revelam claramente visões que foram dadas por Deus a profetas, a homens de Deus. Nós temos livros que são obra de relatos de quem participou e viu a história acontecer. E nós temos livros que vieram de um trabalho árduo, por exemplo, o livro de Lucas, que primeiro fez uma pesquisa, ele não foi uma testemunha visual do que aconteceu com Jesus, embora ele seja um dos autores de um dos evangelhos, mas ele foi responsável por fazer uma enorme pesquisa, viajando e entrevistando pessoas, de forma que ele escreveu o livro com uma riqueza de detalhes muito grande, transmitindo ali conhecimento histórico, mas principalmente verdades espirituais profundas que transformam a vida das pessoas. Nessa lição, eu quero deixar claro com os irmãos algumas pilares que precisamos ter na nossa mente. Primeiro, toda escritura é inspirada por Deus. Toda. Se você já teve a experiência de fazer o Mano Bíblico, e se você não teve, eu recomendo, você vai perceber que a história da salvação vai sendo narrada, Deus vai se revelando ao homem gradativamente, então o homem vai conhecendo a Deus ao longo da história também, e em alguns momentos você vai ver Deus agindo muito próximo, por exemplo, ali no Velho Testamento do povo de Israel, em outros momentos você vai ver Deus muito mais silencioso, depois você vai ver uma manifestação muito poderosa de Deus na vida de Jesus, e depois essa manifestação na vida dos apóstolos. Então, tudo que foi transcrito é inspirado por Deus. Homens falaram da parte de Deus, ou seja, homens foram usados por Deus para transmitirem esse conhecimento. E foram usados através também do Espírito Santo. Aqui tem uns versos que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, uma carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo, quando esse era pastor numa igreja. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se existe uma fonte de ensino para as ovelhas, para aqueles que são convertidos a fé em Cristo, essa fonte é e sempre será as escrituras. Em 2 Pedro, capítulo 1, nós temos o seguinte texto. Nenhuma profecia da escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. No livro de Efésios, nós temos aqui Paulo também falando Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, numa analogia à espada. Há uma espada, uma arma que aqueles que a possuem têm para se defender. E em Hebreus nós temos, porque a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada. Ou seja, apesar de ter uma analogia com a espada, ela é muito mais poderosa que uma espada real. Jesus, enquanto esteve na Terra, ele afirmou a inspiração da Bíblia. Ele lia as escrituras, as que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento, que eram as escrituras usadas pelo povo judeu. Eles liam semanalmente nas sinagogas, aos sábados, mas também faziam parte do ensino. As crianças eram ensinadas pelos rabinos, como as escrituras. E Cristo, então, no seu ministério, foi totalmente pautado pela escritura. Ele sempre mencionou as escrituras, mas, obviamente, ele trouxe uma revelação, um entendimento muito mais profundo do que o homem tinha até aquele momento. Apesar de ter recebido vistos milagres, Cristo trouxe o conhecimento pleno. E nós temos os discípulos, depois da morte de Jesus, então, transcrevendo o conhecimento que receberam da boca do próprio Jesus. Como é que nós interpretamos a Bíblia? É o que nós vamos discutir na próxima lição. Como é que nós interpretamos ela? Mas eu já te antecipo que nós, aqui, membros da Igreja Brasileira, no ano de 2021, como é que nós lemos um livro que tem mais de dois mil anos de existência e interpretamos ele corretamente? A primeira coisa é que nós adotamos como premissa as crenças e a forma como ele era interpretado pelos discípulos de Jesus, por Paulo, Pedro, por esses nomes. Porque eles ouviram da boca de Jesus os seus ensinamentos e transmitiram. E a forma como eles interpretavam as escrituras e a forma como eles ensinavam é a premissa que nós adotamos para continuar ensinando hoje. Por isso que, apesar de hoje, muitas pessoas usarem mal as escrituras para trazer ensinos falsos, falsas verdades ou completas mentiras, usando textos bíblicos fora do contexto, para que a gente tenha segurança no que a gente vai falar e ensinar das escrituras, nós precisamos entender em que contexto ela foi escrita, por quem, com que finalidade, e como os discípulos de Jesus, aqueles que estiveram ouvindo dele o ensino, interpretavam ela. E aí, com base nessa visão, nós também seguimos a mesma. De forma que essa disciplina nos ajuda a não nos desviarmos da verdadeira mensagem que está ali transmitida. Mas, eu não gostaria de transmitir para você que é o seu intelecto, a sua dedicação, o seu estudo constante que vai fazer você ser uma pessoa que compreende bem as escrituras. Para se entender as escrituras, você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque ele vai permitir que você conheça as verdades mais profundas que estão reveladas naquelas palavras. Essa é o ensino que eu quero compartilhar com você hoje. E eu te recomendo que você faça a leitura do ano bíblico. Eu, esse ano, adotei uma bíblia chamada Bíblia 365. Ela já separa por dias toda a leitura que eu tenho que fazer. Então, eu não preciso me preocupar. Eu vou lá, vejo o dia de hoje, leio o que ela está dizendo e com isso eu tenho certeza que vou gradativamente até o final do ano. ter lido a Bíblia inteira. Na leitura diária que ela propõe, tem texto do Velho Testamento e texto do Novo Testamento que permite uma reflexão mais profunda. Garanto a você, não leva mais que 10 minutos, 10, 15 minutos do seu dia, mas eu garanto que é uma disciplina espiritual que vai fazer muita diferença na sua vida. E ali, então, você começa, com o auxílio do Espírito Santo, você começa a garimpar verdades profundas, você começa a refletir e isso vai fazendo com que a sua mente vai sendo, o terreno da sua mente que foi dominado muito tempo pelas trevas, vai ganhando luz. O terreno da sua mente que ficou escravizado pelos hábitos que você foi adquirindo ao longo da vida, vão ganhando luz, a luz das escrituras. E aí você continua vivendo uma vida trivial, uma vida comum, mas sob a ótica daquilo que foi revelado por Deus através do Espírito Santo, a homens santos, e que chegou à sua mão. Então, neste domingo, eu queria compartilhar com vocês essa verdade, que o texto bíblico, ele foi escrito com a supervisão de Deus por homens santos. Deus usou a característica de cada um deles para transmitir o seu próprio conhecimento, o seu próprio estilo, mas tudo o que foi escrito é 100% vontade de Deus. Não podemos pensar de outra forma, senão, dali seríamos induzidos a um pensamento que é errado. A ideia é de que se os homens, se a cultura, se as particularidades de cada autor influenciaram a escrita, então eu posso ter erros na Bíblia, oriundos da parte humana de quem escreveu. Não. Garantimos a você, e essa era a crença de Cristo, e essa era a crença dos discípulos de Jesus, de que o Senhor fez, esteve presente durante toda a escrita. Usou sim o conhecimento de quem escreveu, usou sim as características de quem escreveu, mas transmitiu plenamente a sua verdade. Por que falamos isso? Porque aqueles homens escreveram daquilo que eles conheciam. Eles não escreveram a respeito de coisas que eles não tinham visto. Somente aqueles autores de textos proféticos. E mesmo eles, por exemplo, quando João e Apocalipse vai até o trono de Deus, para descrever o que ele está vendo, o trono de Deus, os espíritos ao redor e os anjos prestando culto, ele usa o seu conhecimento humano da época porque era impossível descrever aquilo. Como ele descreveu? Ele fez uso de coisas que ele conhecia. Ele comparou Deus em seu santo trono ao jáspia, pedras preciosas. Ele viu luz saindo do trono e comparou ao arco-íris. Ele viu espíritos, espíritos que serviam a Deus no seu trono e os comparou afeições de animais e de homens. Por quê? Porque era a única forma dele conseguir traduzir o que ele estava vendo. Da mesma forma que se ele tivesse tido uma visão a respeito do que nós estamos vivendo nesses dias, se ele tivesse visto prédios e aviões, provavelmente para descrevê-los ele teria que usar grandes aves de metal ou fazendo uso daquilo que ele conhecia na época. E Deus fez isso. Mas a mensagem espiritual que está ali compartilhada ela é eterna e profunda. Porque Deus garantiu isso. E o livro e a Bíblia não se enganem. Esse livro, a nossa Bíblia, para chegar até as nossas mãos hoje, no ano de 2021, passou sim por muitos ataques de diversas naturezas. A existência da sua Bíblia aí do seu lado na sua casa ou no seu celular é a prova viva de um milagre divino. De ter preservado a sua revelação para que ela pudesse ser entregue e ser usada pelos homens para ensinar o Evangelho e para a busca de santidade e para a transformação de vidas. Que você também possa usar a sua nesse sentido. Que você creia que o livro que você tem nas suas mãos, apesar dele ser comum, com uma capa de couro ou uma capa de papel um pouco mais grosso ou páginas frágeis ou quem sabe de letras grandes ou letras pequenas ou quem sabe no seu celular. ela é fruto, ela é um livro escrito no sobrenatural de Deus. Uma revelação plena do nosso Deus, daquele a quem nós queremos servir e daquele a quem nós queremos entender e compreender. Por isso, se existe uma fonte para você entender e compreender a Deus, essa fonte é a Bíblia. E ela contém a auto-revelação de Deus, aquilo que ele próprio decidiu revelar de si mesmo para o homem. Que nós sejamos ricamente abençoados por esse livro. Porque muitas pessoas não têm esse livro em casa. Ter uma Bíblia na China, por exemplo, não é uma coisa simples como hoje você pode ter e custa até barato ter uma Bíblia. Nós doamos Bíblia com muita facilidade. Nós andamos nas ruas com Bíblias debaixo do braço sem nenhum problema porque vivemos num país livre. Mas muitos países não têm essa liberdade. Estamos nessa semana orando sobre o Afeganistão e lá sim nós temos irmãos que por viver a fé e possuírem uma Bíblia talvez estejam colocando a sua vida e a vida da sua família em risco. Por isso, tão importante quanto conhecer o que está escrito na sua Bíblia, também é importante conhecer a manifestação sobrenatural de Deus que trouxe as palavras que estão ali reveladas. Que Deus abençoe você. Que a Bíblia seja essa espada poderosa do Espírito abrindo o seu coração, abrindo a sua mente e o seu entendimento para que você seja capaz de interpretar o nosso tempo. Não olhando para o Espírito do nosso tempo que quer trazer falsas verdades e falsos valores, mas que a gente possa resgatar aquilo que está no coração de Deus e que Ele revelou e que tem poder para nos transformar. Que o Senhor abençoe o seu domingo, abençoe o conto que vamos assistir agora e que abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.